Fala galera, beleza? Estou aqui de volta para falar com dois grandes fixos do futsal brasileiro, mais dois que vão estar nessa final maravilhosa, Silva e Batalha. Um grande abraço para vocês, muito obrigado aqui por essa resenha. Queria saber de vocês, como é que vocês iniciaram a carreira de vocês? Como é que começou tudo na vida de vocês para o futsal? Obrigado pela oportunidade. Eu comecei no projeto social da Vila Olímpica da Mangueira, onde eu fiz minha base toda. Depois eu dei continuidade no Vasco. Boa tarde. Eu agradeço a oportunidade. Comecei na escola, onde estudava. Fui seguindo ali. Criaram um time lá na minha cidade, colocaram no estadual e dali em diante foi o up. Você é de onde, Batalha? Sou natural de Batalha, Alagoas. Ah, legal, legal, legal. Alagoas. Sou natural Rio de Janeiro. Mangueira, teu cenário é uma beleza. É, Mangueira. A natureza criou. Maravilha. E a tua relação com o samba? Ah, eu sou apaixonado por futsal e pelo samba, né? É uma raiz que eu acho que combina o samba e o futebol, né? Uma alegria do brasileiro. Tem muito craque na Mangueira? Tem, passou o Bartolo, tem o Michel também que jogou em Portugal, futebol de campo. Tem o Bartolo que jogou muito tempo fora do Brasil, mas que fez uma boa... Bartolo tem projeto social na Mangueira até hoje. Tem projeto social até hoje, cuidando dos meninos, para que seja um profissional, né? É um educador de crianças. Maravilha. Batalha, como é que é na tua cidade? Tem outros jogadores que conseguiram também ter esse talento e seguir aí pelo mundo do futsal, não? Ah, sim. Ou no futebol, de repente? Tipo, no mundo do futebol só tem eu que consegui chegar à Liga Nacional, na minha cidade. Acho que em Alagoas também são poucos, né? Acho que o futsal é mais precário. Mas o futebol tá bacana lá. Sim, o futebol é. Marcelo Cabo é do futsal, você sabe disso, né? Sim. Rodolfo. Rodolfo também, a rapaziada toda lá do CSA. Ah, no futebol de campo. É, no futebol de campo, é. Rapaziada toda do futsal, conseguiu levar a equipe da tua. É, muito legal. Tem o cliente Javier também, aquela pessoa. Isso. Bacana. Gente, vamos falar um pouquinho sobre a Liga. A equipe de cada um de vocês, eu queria que vocês definissem em poucas palavras como vocês entendem essa chegada, essa ascensão das duas equipes na temporada inteira. Fizeram a final da Taça Brasil, estão fazendo a final da Liga Nacional de Futsal. Bom, desde janeiro, né, quando deu início a temporada, conversamos bastante. A diretoria, a comissão técnica colocou pra gente a forma da gente estar jogando, cada um no seu quadrado, sem vaidades, com muito comprometimento. A gente conseguiu dar bastante êxito no trabalho. Acredito que tem muitos vencedores dentro da equipe, que também nos ajudam a dar esse suporte, pra gente fazer um belo trabalho nessa temporada de 2018. Eu acho que o primordial é a harmonia que o nosso time tem, sabe? Acho que ano passado a gente tinha um baita time também aqui e não conseguimos chegar. E esse ano, acho que montou uma grande equipe e a harmonia que a gente leva, a responsabilidade de encarar jogo a jogo, sabe? Tipo, competir, seja com o Erechim na Liga Nacional, seja com o Marreco no Paranaense, ou uma equipe de pequeno porte. Acho que a gente encara todos, assim, do mesmo jeito. Acho que isso foi que trouxe a gente até aqui, sabe? Legal. Eu queria que cada um falasse um pouco da equipe do outro, agora. Qualidades, qualidades, claro. Não vamos falar dos defeitos, não, porque isso é segredo, a gente tem que explorar no jogo. Mas vamos falar das qualidades. O que vocês respeitam mais na equipe adversária? O Pato vem demonstrando essa temporada muita velocidade, né? Eles têm um contra-ataque muito rápido. Que cai na mão do Johnny, dispara dois em cada ala, né? E a gente tem que ter muita atenção nesse primeiro jogo de hoje, né? Que temos que correr pra trás. Temos que nos doar bastante na marcação. Pato. Acho que competitividade, sabe? O time deles, eles competem bastante. É um time que agrede muito e tem caras que sabem levar o jogo, sabem tirar a velocidade, sabem arrastar. Acho que a gente tem que ter cuidado nessa parte. Não deixar o jogo um pouco lento, como eles costumam levar aí. Silva ou quem quer. Colocar a velocidade que vocês preferem. O próprio Gé também, os caras que já são mais rodados, sabe? Acho que a gente pode levar vantagem nessa velocidade, como ele falou. Vamos falar um pouquinho de futsal mundial. O que vocês têm observado do futsal hoje no mundo, principalmente Espanha, Rússia, em comparação com a Liga Nacional de Futsal? A Liga Nacional de Futsal, daqui brasileira, é imprevisível, né, o Marcelo? Eu tive a oportunidade de participar da Liga Espanhola também. Tive a oportunidade de jogar o EFA. A gente nota ali na Liga Espanhola que são três, dois times que são candidatos, são favoritos e que estão sempre chegando. Pra você ver que esse ano é um título inédito, né? Pra quem for campeão. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Joinvilha, ano passado. Então a Liga Futsal é a melhor do mundo. É prazerosa, né? Eu também acho isso. A gente acompanha um pouco lá fora e a gente sabe, tipo, quem vai chegar lá na Espanha. Você conta dois, três times. E é que hoje chegaram dois times aí que eu não diria que ia chegar. Acho que a competitividade tá muito alta aqui no futsal brasileiro. Pra gente fechar, eu queria que cada um agora pensasse um pouquinho no jogo de hoje, no jogo que vem e falasse um pouco do que vocês esperam, cada um, pra cada partida dessa. Eu espero muita luta, muita competitividade. Vai tá muito cheio. Nós sabemos que pra vencer aqui dentro hoje, nós vamos ter que tirar um coelho da cartola. Sabemos que vamos ter que tá muito concentrado. É, acho que vai ser uma competitividade muito alta, né? Digna de uma final. Acho que hoje vai ser um grande jogo, como domingo que vem também vai ser um baita jogo. Eu desejo muita sorte a vocês dois. Parabéns pelo ano maravilhoso dos dois. Vocês estão realmente segurando tudo ali, correndo pra trás, fazendo coberturas, chegando na frente. Pra ajudar e que vença o melhor, boa sorte, na lealdade, né? Que a gente faça cada vez mais esse futsal crescer com essa qualidade maravilhosa, com essas torcidas maravilhosas que as duas equipes têm. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho